Pedindo o Vinícius, já domina o Vinícius Júnior, tentou pro René, limpou, que lance do René pra Dourado, sobrou pro Diego, Dourado, Diego bateu, Dreyer, a bola voltou, Everton Ribeiro, goooooool do Flamengo! Sabe de quem? Everton Ribeiro, é o nome da emoção, o gol pra abrir o caminho pra classificação, o René roubou a bola, entregou na esquerda pro Vinícius, redondinha, o René faz um lance de cinema, O Diego tentou levar pra direita, ficou um pouco longe, na sobra Everton Ribeiro! Inspirado ao Everton Ribeiro, autorizado, pé esquerdo, goooooool do Flamengo! Pra coroar uma atuação de gala, sabe de quem? Everton Ribeiro é o nome da emoção! Pra render homenagens a mamãe Marília, e a família que tá maior, e abrindo o sorriso de uma atuação de gala de Everton Ribeiro! Frente a bola pra ele, o Dourado tá lá no meio, deu bolução pro René, entrou na área, saiu na cara do gol, pro Dourado, olha o Diego pra fazer, chutou, defendeu, O goleiro, olha a volta, Everton Ribeiro, toca a música! Everton Ribeiro Para fazer a festa da maior torcida do Brasil Esse é o Everton Ribeiro que a galera está esperando faz tempo Jogando muito e acertando Um chutaço com a canhota Colocando dentro da casinha do Emelec O Flamengo em vantagem Pode ter emoção, Everton Ribeiro bateu, toca A música é o gol da classificação, o Bruno Negra Gol! 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 E que golaço de Everton Ribeiro Zico assinaria Petty Júnior Os grandes craques da história do Flamengo Batendo palma para você Everton Ribeiro Para fazer a festa da maior torcida do Brasil No fundo cruzou, pegou para ganhar, pode pintar o gol do Mengão E agora vai vagar, tocou para trás Tentou na dividida, o Diego também atirou Corta o goleiro, tirou na dividida Tocou por Everton Ribeiro Uma brinde total do Mengão O goleiro O goleiro Defendeu mais de quatro gols E o último Everton Ribeiro Mandou um firme ao braço E colocou a redondinha no fundo do gol do Drey Eram os dois Dois minutos da etapa final Everton Ribeiro Everton Ribeiro Número 7 Emociona a galera do Mengão do Maraquelã Não tem blá 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 Não tem chororô Na sombra de bola O Everton Ribeiro Emocionou Isso sim que é o Mengão Macho macho Mengo Tem pena não Mengão Não tem blá 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 Não tem chororô Na sombra de bola O Everton Ribeiro Emocionou Isso sim que é o Mengão Ensaca Mengão Ensaca Mengão É o gol da classificação do Mengão Jogador do Domingão Primeiro Paquetá já ajeitou A falta é boa pro Mengão Vamos lá Mengão Tira o pé do fio Levantou Bateu Everton Ribeiro Macho Flamengo Gol Gol Flamengo Everton Ribeiro É pra batalha É pra selar a classificação A joitava de final Cobrou uma falta com muita categoria No ângulo direito do Drem Aos 46 46 minutos da etapa final Everton Ribeiro Número 7 Emocionou Na galera do Mengão No Maracanã É o segundo dele no jogo Ele sai cantando Fiz dos gols Fiz dos gols Não tem blá 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 Não tem chororô Na cobrança da falta O Everton Ribeiro emocionou Isso sim que é o Mengão Tá classificado Tem pena não Mengão Tem pena não Mengão Tem pena não Mengão Ensaca 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 Mengão Chora Emelec Chora no colo do Mengão É por isso que eu digo Esse Mengão Emociona 2 0 O Guernet Tentou domingo Invadiu É agora Tocou pra trás Sentou Voltou o dinheiro Vai pro chute Prendeu Bateu Defendeu Andréa soltou Olha o chute Tira-me Tira-me E tá jogando do lado esquerdo Na bola replicou Ela ganhou Para o Diego Tentou E o Everton Ribeiro disse Deixa comigo Deixa comigo Que eu enche o pé Encheu o pé Everton Ribeiro bateu 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 pro Marca Com a mena número 7 Do time do Flamengo Aos 2 minutos Dois Dois jogadores Dois jogados nessa etapa Nessa etapa final É mais pro Lucas Paquetá Olha a cobrança Do Everton Ribeiro Bateu lá dentro Balançou Balança 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 a rede Guadalina GOOOOOOOL A Domingo é Domingasso GOOOOOOOL Everton Ribeiro Marca o segundo Bate foto espetacular Incrível no câmbulo Angulando no direito Do goleiro do treino Digo Dananec Everton Ribeiro Os 47 e 47 Marca Marca pro Miguel Ganara Classificado Flamengo Pelas o Dananec Everton Ribeiro Os 47 e 47 Marca Marca pro Miguel Ganara Classificado Flamengo E final da Libertadores da América Everton Ribeiro O número 7 do Miguel Espetacular Incrível Nacional Voltou pro René Entrou na área Vai pintar no golaço Cruzou Olha a chance Vai Diego Bateu no canto Salvou o goleiro Olha só pra Everton Ribeiro Que lindo Que lindo E que lindo GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Mengão É do Mengão É do Mengão É do Flamengo É Everton Ribeiro Mas que chorado Mas que sofrido Mas que gol difícil Pro torcedor do Mengão Enfim é Everton Ribeiro Com a perna esquerda Soltou uma bomba Depois que o Sagueiro Salvou Depois que o goleiro Tirou Everton chegou Meteu o pé nessa bola E mandou pra rede Equatoriana Balança E como balança Rede do Emereque Três minutos Segundo tempo de jogo Uma explosão O rubro-negro aqui no Maracanã Everton Ribeiro e Coediar O Lucas Paquetá Saiu da bola, Evaldo Quem sabe o segundo gol do Mengão Quem sabe o segundo gol do Mengão Everton Ribeiro Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Golaço 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 Explosão de alegria no Maracanã Solte a voz Torcedor Rubro-negro Grite comigo galera Gol É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Everton Ribeiro Uma pintura de cobrança A noite é toda dele Mete o pé nessa bola Com a perna esquerda E coloca no ângulo Indefensável Indefensável Pro goleiro do Emelec Celebra muito Comemora demais O torcedor rubro-negro Aqui no Maracanã A Renan Vai marcar Apontou Rolou pra trás Sobrou a bola Ficou Diego Apontou Atirou o goleiro Tirou com o pé no milagre Voltou pra ver Gol Do Flamengo É do Mengão Queridão É do Flamengo É do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus E do povo E do coração Flamengo A marca da nação De 40 milhões Rala 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 É três minutos Agora três Três minutos Do segundo tempo O coro come o placar de Flamengo Mengão Queridão Com emoção De montão No coração Um deles vai cobrar É na risca da grande área Atenção Partiu Everto Bate Vamos Gol Gol Da vaga Do Flamengo Do Flamengo Do Mengão Queridão Com emoção De montão No coração É Everto Outra vez Que torcida é essa Explodindo o Maracanã Mengão O mais amado Clube do Brasil É festa no Maraca É festa em todo o Brasil Emelec Atención Esto Aqui Es Flamengo Rala 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 Emelec Barato Bom Barato Bom Estourando A massa No Maraca 47 47 do segundo tempo É Alberto Ribeiro De novo Agora na falta O coro come E o Mengão tá de boa E o placar agora diz Vai muito bem Obrigado Mengão 2-2 Do Everto Ribeiro Emelec Zero Passou bonito É Reneymar Rolou Passou Pelo Dourado Diego Rivas com a bola tentou o chute e defesaça do goleiro Voltou Everto Ribeiro Golaço Que faca GOOOOOOOL 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 Do time da mar Explode o Maracanã GOOOOOOOL O Flamengo Está avançando para as oitavas da Copa Libertadores Everton Ribeiro Um míssil Uma bomba Um balaço Para estupar a rede do Maracanã Para vibrar com a nação A maior nação do futebol Vibra com um gol de placa O goleiro ficou parado A bola subiu Na direita dele Nada podia fazer Ele defendeu Ela sobrou para Everton Ribeiro Mandou uma bomba Nosso time A gente em campo Valeu Everton Ribeiro Representou E agora na coluna do Flamengo Everton Ribeiro O brabo tem nome Tem nome demais Camisa 7 É do Everton Ribeiro ali Bateu Gole Nossa Gool Do time da massa Do mais querido da América Classifica o Flamengo Everton Ribeiro Dono da noite Fuzila Manda O goleiro não consegue chegar O brabo tem nome O brabo tem nome Everton Ribeiro Camisa 7 Da Gávea Explode a nação rubro-negra Nosso time A gente em campo Se ajoelha Comemora Aos 47 E sete do segundo tempo Explode Explode 40 milhões de rubro-negros O maracanã lotado Presencia Pula e comemora A classificação do Flamengo Estamos nas oitavas Estamos nas oitavas Flamengo 2 Na coluna do Flamengo Os dois do Everton Ribeiro O brabo tem nome Camisa 7 do Flamengo Everton Ribeiro Flamengo 2 É meleque 0 Só isso Falta a bola É a bola Tocou Vem 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 Venido Vem Venido Chuta Chuta Toca 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 o merengue Que golaço Que golaço Everton Ribeiro Caraca Que golaço Everton Ribeiro Número 7 Miteiro Um gol chorado Um gol rebatido Que jogada do René Sensacional Que é na minha língua René Vai na raça René que jogadaça do René Volta perigoso para o Flamengo Vai terminar o jogo Batida Que golaço Toca 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 o merengue Porra A boa classificada Toca o merengue Tá classificada Miteiro Espetacular Vai no segundo gol Rula Canta nação rubro-negra 2 a 0 Megão Tá acabando De vez com esse jogo Acabando De vez com as chances Do MLH E não poderá jogar o campeonato do mundo O campeonato do Flamengo O grito de gol Flamengo 1 Emilex 0 Também está Cuellar No permite a Lucas Paqueta Ejecutar Lo empujan Allí vai Everton Ribeiro Gol Do Flamengo Tremendo disparo de Everton Ribeiro La máxima figura Da noite Emilex 0 Maracanã Flamengo Flamengo Fim de gol Fim de gol